Estamos de volta e acontece no próximo dia 31, quarta-feira que vem, a primeira edição de 2018 do projeto CCZ Convida, essa iniciativa do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, que oferece serviços como vacinação, adoção e castração de animais. Será na sede do órgão, na Fundo Enor, na Avenida Presidente Vargas, número 180, no bairro da Pecuária, de 9 da manhã ao meio-dia, com orientações também sobre recolhimento de animais e visita para controle de insetos e roedores, entre muitos outros. Na primeira edição, em dezembro do ano passado, 20 animais foram encaminhados para adoção. Para adotar um animalzinho, é necessário ser maior de idade e também apresentar um documento de identificação. E as inscrições para as aulas da ONG Orquestrando a Vida começam no próximo dia 5 de fevereiro. O projeto tem 100 novas vagas para candidatos com idades entre 5 e 14 anos. Iniciando seu 22º ano de atividades, a ONG Orquestrando a Vida vai abrir no próximo dia 5 de fevereiro as inscrições para suas orquestras infantis e juvenis. O projeto tem 100 novas vagas para candidatos com idades entre 5 e 14 anos, oferecidas gratuitamente. As inscrições vão acontecer na sede da entidade, que funciona na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, número 147. O atendimento acontecerá de segunda a sexta, de 2 às 5 e meia da tarde. As 100 vagas estão disponíveis para o ensino de violino, viola, violoncelo, baixo acústico, trompete, trompa, trombone e clarineta. Em 2018, a Orquestrando a Vida vai trabalhar com cerca de 320 crianças e jovens em suas orquestras. No ato da inscrição, o responsável do candidato à vaga deverá levar um comprovante de residência, seus documentos e os documentos da criança. Em seguida, acontecerá o preenchimento de um formulário. O passo seguinte será uma entrevista marcada para os dias seguintes ao ato da inscrição. E quem gosta de pescar tem um encontro marcado neste fim de semana lá no Farol de Santomé. É que acontece o primeiro torneio Eco Anzol de pesca de praia com o apoio da Fundação Municipal de Esportes. O evento tem por objetivo resgatar o esporte que foi extinto na região no fim da década de 80, segundo o coordenador do torneio, o Marcelo Fernandes. Em junho do ano passado, foi realizado o torneio no Rio Paraíba do Sul. Amanhã, às 9 da manhã, serão feitas as inscrições no valor de R$ 160,00 por dupla. Ao meio-dia, está previsto o sorteio das raias, onde cada participante ficará durante toda a prova. A expectativa do organizador é atrair mais de 100 pessoas dos clubes de pescas e de campos, também Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio e Barra de São João. O torneio de pesca na praia terá duas etapas. A primeira acontecerá no sábado, de 2 da tarde até 6 horas da noite, no trecho entre a colônia de férias da terceira idade e o Laganar. Em seguida, os peixes serão pesados e contabilizados. A segunda e última etapa será no domingo, de 7 da manhã até às 11. Todos os peixes pescados serão doados para a instituição filantrópica do município. A entrega dos troféus e medalhas vão acontecer na Arena Farol, na Avenida Atlântica. E hoje é sexta-feira, mas temos destaques do mundo do esporte com o nosso artilheiro Luiz Cândido. Boa noite, Letícia. Boa noite, as assinantes da Terceira Via TV, o seu canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. Ontem à noite, o Botafogo conseguiu sua primeira vitória na Taça Guanabara. Foi sobre o Macaé, aqui perto, a 104 quilômetros de campos. No estádio, Cláudio Moacir venceu por 2 a 1. Os gols do Alvinegro Carioca foram marcados por Arnaldo e Brenner, enquanto Pipico descontou para o time do Norte Fluminense. No outro jogo, porém, realizado na parte da tarde, o Novo Iguaçu derrotou o Volta Redonda por 2 a 0. Os gols que estão sendo, estão vendo aí, foram marcados por Adriano aos 30 minutos do primeiro tempo e Ronan aos 49 do segundo. Amanhã tem clássico no Maracanã, Letícia. O antigo clássico 2 milhões reunindo Vasco e Flamengo. O Roubro Negro ainda com 100% de aproveitamento, ou seja, 3 jogos, 3 vitórias. O Vasco tem uma vitória e duas derrotas. E já o Fluminense, o último do seu grupo com apenas 2 pontos, enfrenta o Madureira domingo às 19 horas e 30 minutos e o Botafogo joga com boa vista às 17 horas. O Goitacar seguiu hoje para o Rio de Janeiro visando o jogo de amanhã à tarde com o América às 16 horas no estádio Giulite Coutinho. Paulo Henrique preparou o time lá com ligeiro bate-bola no Ari de Oliveira e Souza. O América faz promoção para este jogo. Os 30 primeiros, os 300 primeiros torcedores que chegarem ao estádio não pagarão ingresso, desde que estejam com uma camisa do clube ou então com uma camisa vermelha. Para finalizar, surge a notícia que a Justiça de Campos determinou a penhora de 20% da renda diária do Cruzeiro de Belo Horizonte para garantir o pagamento dos direitos que o Goitacar tem como clube formador do atleta Jussier, que em 2004 foi parar no Clube Mineiro e depois vendido por uma nota violenta ao Bordeaux da França. O magistrado determinou que seja pagou o Goitacais cerca de 2 milhões e 400 mil reais. O vice-presidente do Departamento Jurídico da Raposa alega que o clube não deve mais nada, pois teria acordado em 2011 com o dirigente do Azul e já foi quitada a dívida. E a novela continua. Um bom final de semana a todos e a bola volta para você, Letícia. Um abraço. Ok, Luiz. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E assim eu encerro mais uma edição do Jornal Terceira Via, mas te espero na segunda-feira, às sete da noite. Até lá. E assim eu encerro mais uma edição. E assim eu encerro mais uma edição.